Olá, baby Hoje tá muito free Então vem aqui em Cacicinde Você tá doce que nem o Candy Bastou uma mordida que eu já enlouqueci Olá, baby Hoje tá muito free Então vem aqui em Cacicinde Você tá doce que nem o Candy Bastou uma mordida que eu já enlouqueci Sinto que te conheci foi um acerto do destino A nossa história eu sei que ela é um brilho Hoje eu percebo que você ama o caminho Ainda mais rebolando devagarinho Quando ouço sua voz parece até um ângel Dizendo assim parece até mentira Só que quando eu te vejo ativo a minha serotonina Me deixando feliz o resto do meu dia Sai contigo e toma uns drink Ei, você com umas peitas de time Me cansar o melhor que nós Não existe E quem acha o contrário? Nosso primeiro beijo equivale ao big, velho Porque depois disso apareceu tanto pra ser bad Querendo fazer a gente cometer ruim no set Só que pro azar deles o nosso amor era mais quente Quando vejo sua saia só quero te levar no motel Relaxa, baby, que hoje você cai no céu Te jogar na minha cama Revirar o seu mundinho Escutar a noite toda Um canto de um anjinho Só que você não é um anjo Mas é meu pedaço de pecado Quando eu tô contigo eu quero Cometer de novo Não importa a consequência Se a forma ou foder gostoso Cair e na minha cama Que eu te faço bem, eu fumo Você é uma versão feminina de Morpheus Uma deus a dos sonhos que a mãe concebeu Um livro incrível que ninguém nunca escreveu Muito obrigado, baby, por você tá aqui Olá, baby, hoje tá muito free Então vem aqui pra te sentir Você tá doce que nem quente Bastou uma mordida que eu já enlouqueci Olá, baby, hoje tá muito free Então vem aqui em casa, Cindy Você tá doce que nem um candy Bastou uma mordida que eu já enlouqueci